Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro O Farol da autora Emma Stonex, publicado pela Editora Intrínseca. A autora Emma se inspirou em uma história real que aconteceu no ano de 1900, quando três faroleiros de uma ilha bem remota na costa da Irlanda, desapareceram misteriosamente e nunca foi desvendado esse mistério. Durante todos esses anos, ninguém nunca soube realmente o que aconteceu com esses três faroleiros. Então, lendo essa história, conhecendo essa história, ela resolveu trazer a mesma premissa, mas aqui a gente vai saber sim o que aconteceu com esses três faroleiros. A trama da autora Emma Stonex é ambientada na Cornualha, no ano de 1972. Inicialmente é a mesma coisa, são três faroleiros que desaparecem misteriosamente de um farol que fica bem distante do litoral. Esses homens simplesmente evaporam no ar, ninguém sabe, ninguém viu nada, porque somente os três trabalhavam lá, isolados nesse farol. A porta está trancada por dentro, a mesa está posta como se estivessem prontos a fazer uma refeição. Tudo está vedado, tudo está fechado, não tem por onde esses homens ter saído e os relógios de dentro do farol estão parados exatamente na mesma hora, no mesmo segundo. E são muitas teorias levantadas durante 20 anos, pessoas comuns, pessoas aleatórias, a própria polícia não tem ideia do que possa ter acontecido, mas dentre essas hipóteses, essas teorias, eles acreditam que esses homens possam ter sido abduzidos, que eles possam ter evaporado no ar simplesmente, são coisas assim, absurdas, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu também. Vocês estão conseguindo visualizar a lindeza que é essa capa, gente? Depende do jeito que eu mexo aqui e vocês veem, né? É que o brilho do farol é dourado, é a coisa mais linda, esse livro é uma joia, eu amei a história, amei a capa, assim, perfeito. Mas voltando aqui a falar da nossa história. 20 anos depois desse fato ocorrido, as mulheres desses três faroleiros, elas continuam sem resposta, assim como todos, né? Assim como a polícia e todos, elas continuam sem resposta. Na época do desaparecimento dos faroleiros, a empresa responsável, ela deu a mínima atenção, ela pagou a pensão para essas mulheres, continua pagando, mas ela tentou de tudo para abafar o caso o quanto antes, para que tentassem esquecer esse caso, para que não ficassem com conversas e perguntas para cima da empresa. Então, essas mulheres têm muita coisa entalada na garganta, elas queriam falar, mas elas não tinham a quem falar. Até que 20 anos depois disso, no ano de 1992, um escritor renomado, um escritor muito conhecido, por seus livros de navio, de piratas, alto mar e tal, esse estilo de livro que ele gosta de escrever, ele faz bastante sucesso. Então, ele decide tentar descobrir de alguma forma ou outra, tentar conseguir alguma pista a mais que possa ter escapado a todos naquela época. Então, ele decide escrever um livro sobre a história dos três faroleiros desaparecidos e vai procurar essas três mulheres. Na verdade, duas dessas mulheres eram esposas dos faroleiros e outra era apenas namorada. Eu achei muito interessante a forma de narrativa dessa autora, porque apesar de as três mulheres estarem se dirigindo ao escritor, contando tudo que aconteceu na sua vida, na época do desaparecimento dos maridos, do namorado, elas se dirigem diretamente a ele, mas ele é um personagem passivo. Ele não tem voz ativa, não tem diálogos pontuados. É bem estranho. No começo, você fica um pouquinho perdida. Eu demorei um pouquinho para me situar, mas foi rápido também. Foi coisa rápida, mas foi uma coisa que me deixou bem curiosa pela forma diferente da narrativa da autora. Conforme essas mulheres começam a falar com o escritor, fica claro quão sedentas elas estavam por ter alguém que as escutasse, por ter alguém que quisessem perguntar qualquer coisa para elas sobre o passado, sobre o que se passou na vida delas, como foram esses 20 anos, como está a vida delas no presente momento. Então, elas acabam abrindo o seu coração para esse escritor. Elas contam tudo. Elas contam dos momentos em família, elas contam do sofrimento, do luto que elas enfrentaram. E nesse momento, com toda essa intimidade que elas acabaram tendo com esse homem estranho, mas que está dando ouvidos a elas, elas acabam contando segredos que ninguém nunca antes ficou sabendo, coisas enterradas no passado e que deixam até o escritor bastante chocado com essas novidades. Nós vamos conhecer também a história dos próprios faroleiros, o seu dia a dia, a convivência entre eles, as suas ambições, os seus sentimentos mais profundos enterrados dentro de si, porque essa história, ela é uma história muito tocante, os personagens são muito melancólicos, eles têm uma solidão, tanto os próprios homens quanto as mulheres que ficaram em terra firme. A solidão de ficar sem os seus homens por tantos meses e eles lá, a solidão de estarem isolados somente um com o outro lá e sentindo falta da sua própria família ou não, ou sentindo um amor assim absurdo pelo próprio farol. Então, a gente vai conhecer a fundo tanto os seus sentimentos mais profundos quanto a banalidade do seu dia a dia, o convívio entre eles, todos os pormenores ali de dentro daquele local tão espremido, tão apertadinho e tão cheio de perigos, rodeados de perigos a todo momento e isolados de tudo e de todos, enfrentando tempestades, ventos cortantes e tudo mais. A autora tem um jeito todo poético de colocar em palavras os sentimentos dos personagens, principalmente dos personagens masculinos. Eu achei bastante poética, bem melancólica também, como eu já falei lá atrás, mas é uma coisa assim que foi me tocando, foi me marcando esse livro. Eu devorei esse livro em dois dias, dois dias e meio, porque apesar de não ser um livro instigante, nossa você quer, por mais que tenha o mistério central, você quer sim saber o que aconteceu com esses homens, como eles desapareceram tão misteriosamente, mas não é uma coisa instigante desde o começo, não tem um ritmo frenético, mas ele tem um ritmo que me prendeu muito, que eu queria estar ali lendo, porque era gostoso de ler, era gostoso de degustar as palavras dessa autora por serem palavras singelas, doces e poéticas. Eu acho que foi isso que me tocou, que me marcou aqui nessa história. Então, definitivamente, os meus personagens favoritos foram os homens, não as mulheres, porque as mulheres, eu não sei, não, eu não consegui me sentir tocada com a viúvez dessas mulheres, com o luto delas, sinceramente, mas com os corações desses homens, porque eles tinham personalidades totalmente diferentes, eram homens totalmente diferentes, aparentemente, internamente também, homens que escolheram esse trabalho exatamente para fugir do mundo exterior, do caos do mundo exterior, e ficar mais quietinho ali com o seu eu interior. E, ao mesmo tempo, eles percebiam que esse eu interior de cada um deles poderia ser tão caótico quanto a vida longe ali daquele farol em alto mar. Alguns deles tentaram ir até o farol para esquecer alguma dor, mas acabaram percebendo que essa dor estava enraizada dentro deles, quer eles estivessem em terra firme, quer eles estivessem no farol, então, não mudava muita coisa nessa parte. Eu li, eu iniciei a leitura, a sinopse até apresenta para a gente, faz a gente acreditar que seja um thriller, mas esse livro não é um thriller, está longe disso, definitivamente não. Ele é um livro de drama com um mistério muito grande, já aconteceu de eu ler outros nesse estilo, achando que era thriller, mas ele não é um thriller, ele tem uma carga dramática bem grande, romance praticamente não, não é romântico, mas é dramático e com esse mistério em si. A resolução do mistério eu achei sensacional, porque desde o começo, conforme a gente vai conhecendo os personagens, principalmente os personagens masculinos que estão ali dentro, vivendo dentro desse farol, o local do crime, do desaparecimento, né? A gente vai fazendo as conjecturas na nossa cabeça, eu ficava pensando, matutando, fazendo umas teorias meio mirabolantes e sempre mirabolantes, né? Porque não tem como imaginar três pessoas simplesmente desaparecerem, assim, evaporarem no ar. Mas a resolução desse caso, que a autora criou aqui para essa história, eu achei genial, achei sensacional, bem plausível, bem incrível, né? Parece que não pode existir nada incrível, conforme ela vai nos contando o que está acontecendo, mas lá no final ela consegue fechar direitinho essa história, consegue desvendar esse mistério. E é muito Agatha Christie, se você parar bem para pensar, é muito Agatha Christie, o momento final ali, em que ela descreve todo o... como se deu o desaparecimento desses homens. E além disso, além de... depois do... desse fato ser revelado, tem um novo fato também, que é como se fosse um plot twist aqui na história, uma revelação que me pegou totalmente desprevenida, ela não é uma coisa que muda a visão da história, não, não é nada assim, na verdade que nem é um plot twist, eu sou uma revelaçãozinha ali, mas que eu achei genial, achei muito boa, uma ótima sacada da autora, que fez dar aquele tchan a mais aqui no final dessa história. Enfim, eu acho que vocês perceberam o quanto eu gostei desse livro, ele foi uma imensa surpresa positiva na minha vida, eu não estava esperando que eu fosse gostar tanto, e eu esperava que fosse um thriller e não era, e gostei mesmo assim. Eu indico muito esse livro, esse drama com esse mistério gigantesco, eu desafio vocês a solucionarem esse mistério, vai ser bem difícil alguém acertar, eu... eu tinha uma ideia na minha cabeça, formada a partir da metade, eu tinha certeza que ia acontecer aquilo, eu não saberia... eu não saberia explicar como iria acontecer, mas eu imaginava o... o X da questão, digamos assim, estava totalmente errada, estava totalmente errada, mas se a pessoa tiver um pouquinho mais de sangue frio, de repente ela pode até acertar o X da questão, não o resultado final da questão, olha como eu estou cheia de enigmas, né? Mas enfim, gostei de verdade e indico muito esse livro. O link para a compra vai estar aqui embaixo, e se você gostou, não esquece de compartilhar com os seus amigos, se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!